Opa, e aí Clã, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, hoje eu tô trazendo o segundo vídeo da série do tutorial aí do Dolfs Prateado E vamos nessa, mano, agora a gente tá fazendo o Ocasion Faz o Ladrão Que é a segunda conquista aí do Dolfs Prateado E nela a primeira missão é o Burros na Água, né? E vamos nessa Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é chegar nesse mapa Na verdade você fala que a Conselheira Arkea aqui na Torre do Conselho Como eu mostrei no vídeo passado, se você não viu E, bom, falando com ela você chega aqui e fala com o Didi Bocó Então você pergunta o que os mercenários estão querendo Então você conversa com os mercenários E agora você fala aqui com os mercenários, oferece apoio e tudo mais E agora você vai ter que falar com o Didi Bocó novamente Então a gente fala com eles, a mina planta e tudo mais, anota e vai pra Conselheira, né? Agora a gente vai ter que falar novamente com a Conselheira Arkea Então vamos nessa Bom, entrando aqui na Torre do Conselho Você fala com a Conselheira Arkea E obedece a Ada e tudo mais E agora a gente vai ter que falar com o Didi Bocó novamente Então, vamos lá Bom, chegando aqui então A gente fala com o Didi Bocó Ele explica o problema com a Conselheira Arkea E agora a gente vai ter que falar com o Teb Abir, né? Que ele tá... Eu não me recordo onde ele tá agora Mas... Eu lembro que a gente tem que falar com ele lá na taberna Então, chegando lá A gente fala aqui com ele Vamos lá então, né? Bom, chegando aqui então A gente fala aqui com o Teb Abir Descreve... Descreve o NPC aqui pra ele E agora a gente vai ter que procurar o Vladimir Ezoio, né? E esse Vladimir Ezoio Ele tá ali no Mercado de Recursos Que é aqui perto Então vamos lá E chegando lá eu volto aqui com vocês Bom, chegando aqui A gente fala com o Vladimir Ezoio E a gente vai ter que cuidar dos pilantras, né? Por causa que ele tá meio Que com problemas aqui Então a gente vai ter que Interpor-me E... Vamos nessa, né? Enfrentar aqui os três É... Patifes, né? É bem simples essa luta Só É... Eles têm muita pouca life Então, bem tranquilo aí pro pessoal Terminando aqui a luta A gente fala com o Vladimir novamente Pergunta o mestre dele e tudo mais E a gente vai ter que Interrogar os banqueiros Onde estão os banqueiros? Da dentro do banco, né? Isso é óbvio Então a gente vem Sobe aqui o mapa E entra aqui no banco Pra falar com os banqueiros, né? Então falando com os banqueiros É... A gente pergunta aqui sobre Sidmote É... Do que Sidmote E ele vai aparecer aqui, né? Na verdade não é ele É outro NPC, né? Então a gente ouve o que os banqueiros Têm a dizer E agora a gente vai ter que ir lá Na biblioteca, né? Que fica... É... Bem aqui É a biblioteca É... Pra falar com a Aslin, né? Então chegando lá Eu volto com vocês Bom, chegando então Aqui na biblioteca A gente entra pela porta da frente Essa porta mesmo E a gente sobe essa escada E tal, pá... E a gente vai ter que falar com essa NPC, né? 10 e 10 Então a gente fala aqui com ela Pergunta sobre os livros E a gente termina a primeira missão, né? Dessa linha de missões, né? Burros na água Agora a gente começou a segunda missão Que é... A sete palmos, né? Então... Essa segunda missão aqui Vamos nessa, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer É ir pra Astrobe, né? Falar com o desconhecido Lá no Zap de Astrobe Então a gente pega aqui O saco de viagem Pega o Zap de Astrobe aqui Pra falar com... Com o NPC Que é esse aqui, né? Que é uma Shellor Aventureira experiente Então a gente fala aqui com ela Conversa sobre a Jess E ela vai falar pra gente Falar com aquela Enu A Gasdora, né? Que é a Enu lá Pra quem sabe, né? Que fez a missão da classe de Enu Que se faz com ela É com ela mesmo que a gente vai ter que falar, né? Então... Vamos lá falar com ela Chegando lá eu volto com vocês Bom, chegando aqui pra falar com a Gasdora A gente vem Fala com ela aqui Pergunta sobre o guia E ela vai falar pra gente entrar nessa caverna, né? Então a gente entra aqui É... Porque a gente vai ter que encontrar As turistas, né? Que são três Enus aí Pra quem não sabe Ó, e pode ver que aqui tem O pessoal tem bastante monstros, né? A gente vai ter que procurar as turistas, né? Então... Só você seguir aí o caminho Onde eu tô mostrando É bem simples É o caminho padrão aqui É... Pra você conseguir... É... Se locomover Bem tranquilo mesmo É... Então você vai descendo aí Calma que tem um ferro aqui Então a gente já pega já Porque... Né... Dá aquela upada no mineiro Pá, né? No pique Mineiro nível 4 Vamos nessa E é o seguinte, né? Você vai descendo aqui no pique E agora a gente vai ter que descer lá É... Se não me falha a memória Pra cá, né? E aí a gente chega nos turistas, né? As turistas, no caso Que são essas três Marias aqui, né? Maria... Maria Tereza Maria Desine E a Josefina Então a gente pergunta Onde elas se meteram E a gente vai ter que Protegê-la dos ratos Bom, nessa luta em específico É... Acredito que você já tenha Que ser um pouco mais forte É... Mais ou menos nível 30 aí Pra conseguir É... Lutar contra Esses ratos Mas... Bem tranquilo também Caso você precise Chamar alguém pra te ajudar É... Vai ficar também É... Muito... Muito simples Então... É... Você matando aí os ratos É... Você vai Joga a mochila aqui Tranquilo É... Lembrando que eu tenho que pegar também O domínio das invocações Eu até esqueci Mas é bem tranquilo essa luta Elas são invulneráveis Pro primeiro turno Pra você não acabar morrendo E... Vamos nessa, né? Agora a gente vai matar Esse ratinho aqui E... Vamos matar O... Haman... Famético, né? Deu certo como se pronuncia Mas vamos nessa Famélico É isso Esses ratos Estão meio Estranhos Eles... Sinceramente aí Não estão entendendo nada E vamos nessa É... Bom, matando os ratos Agora você tem que falar Com as turistas aqui Uma de cada vez Que eu me lembre É... Então você pega aí As turistas Pegando as turistas Você vai ter que levar elas Lá pra fora da mina, né? Então Chegando lá fora Eu volto com vocês Chegando aqui Em fora então Da mina É... Você já trouxe os turistas E você fala Que a Josefina Então pergunta sobre o guia Agora você vai ter que falar Com o querubim crepim, né? Pra quem não sabe Onde é o querubim crepim Ele é lá dentro Da própria loja dele Então Chegando lá A gente volta com vocês Bom É... Chegando aqui na frente Da loja do querubim Você entra aqui Por essa porta É bem simples mesmo É a casa do querubim, né? Que é meio que Uma loja dele Então a gente vem aqui Entra aqui Sobe a primeira escada E ele vai estar aqui, né? Então Esse é o querubim crepim Então a gente vai Pergunta sobre a guia dos três Das três turistas E tudo mais E aponta a coincidência Aí a gente termina a missão, né? Que por incrível que pareça A gente pegou dois bicos de tofu Um, na verdade E foi interessante Bom Terminando a segunda missão A gente ouve o plano dele Continua ouvindo E segue o plano, né? E agora a gente pega A terceira missão O feitiço volta Se contra o feiticeiro É a terceira missão Dessa linha de missões Onde a ocasião faz o ladrão E... Agora a gente vai ter que entregar A bolsa de querubim Pra Prime, né? Ele tá lá na biblioteca Então Chegando lá A gente volta com vocês Bom Entregando a bolsa pra Prime É... A gente vem aqui Fala com ele Entrega a bolsa Entregando a bolsa aqui A gente vai ter que falar Com três NPCs É... Que estão espalhados por Astro Então É bem simples mesmo É... A gente vai falar primeiro Com o... O... Saini Things E depois a gente fala Com o resto Então É... Vou mostrar todos aqui Pra vocês E vamos nessa Bom Chegando aqui na joalheria A gente entra aqui E fala com a NPC Pergunta dos rumores De comprar uma estátua E tudo mais E agora a gente vai ter que falar Com os outros dois NPCs Um tá na frente da taberna É... Todo mundo sabe qual que é É um panda Um pandawa Que inclusive Faz parte da missão da... Pra ir pra ilha de... Pandala mesmo Então a gente vai ali pra frente Falar com ele E é bem simples Vamos chegar ali na frente Falar com ele aqui O Cell Down E... Pergunta dos rumores Sobre as estátuas E tudo mais E vai embora Agora a gente vai falar Com a Alberta A Alberta tá lá no canto Então Chegando lá A gente volta com vocês Bom É... Chegando aqui então É... Aqui na frente A gente fala com a Alberta Ela tá aqui nesse mapa É... Em 1-23 Menos 21 na verdade A gente fala aqui com ela Lança rumores sobre É... A estátua lá E tudo mais E agora a gente vai ter que conseguir Conseguir as pessoas É... É... Conseguir a ajuda das pessoas Que estão com o pilantra Né? Ou seja É... E vamos nessa Primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui no... Ateliê dos Alquimistas É bem simples mesmo Chegar aqui na Ateliê dos Alquimistas É aqui do lado Então Vamos chegar aqui E falar com o NPC Que é o investigador de a máquina Né? Então a gente explica o plano do querubim E vai ao templo Né? Agora a gente vai ter que Esperar perto do templo Então vamos lá Bom, agora a gente vai ter que esperar Perto do templo Ou seja A gente vem aqui pro mapa do templo É... E a gente fala com... Com ele Afirma que você é pessoa E tudo mais E aí vai chegar os investigadores de a máquina Né? Então a gente vem Oxe Bugou Ah não Travou Vamos esperar Aí a gente vem aqui E conversa com os investigadores A gente conseguiu pegar o ladrão Aqui na cadeia A gente fala com ele Resume os acontecimentos Deixá-lo a própria sorte E aí a gente termina a missão E ganha duas presas de rato Olha que legal É... O bom é que você pega os recursos também Né mano? Então a gente terminou E a ocasião faz o ladrão Pessoal que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like E se inscreve no canal Que vai estar me ajudando muito É... O próximo A próxima parte aí Do Dofus Prateado A gente vai trazer em outro vídeo É... Um sucesso por vídeo E é isso Valeu Valeu E eu fui